Alô cookie, essa é balão, é o troinha, tu solta aqui é que vá Ela é do nada, ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum gigante, bumbum gigante E pina esse cachorro, vila lata E pina esse cachorro, vila lata Bumbum gigante, bumbum gigante E pina esse cachorro, vila lata E pina esse cachorro, vila lata Bumbum gigante, bumbum gigante Porra, VM, tá uma bactériagem do caralho Ela é do nada, ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum gigante, bumbum gigante E pina esse cachorro, vila lata E pina esse cachorro, vila lata Bumbum gigante, bumbum gigante E pina esse cachorro, vila lata E pina esse cachorro, vila lata Porra, VM, tá uma bacteriagem do caralho